A Vale apresenta boa recuperação no terceiro trimestre de 2022, nessa prévia operacional que a empresa lançou, e os dividendos fortes podem estar surgindo nos próximos dias. Bem-vindo ao canal Topeiações, já deixa o like nesse vídeo e vamos acompanhar o que a Vale tem pra gente. E falando aqui dos dividendos da Vale, ela costuma anunciar dividendos 3 vezes ao ano, fevereiro, junho e setembro, porém ela não anunciou em setembro, então muito provavelmente ela deve anunciar junto com o resultado trimestral em outubro. Observe que é um provável, não é garantido, mas é interessante a gente ficar atento ao mapa de dinheiro inteligente, que geralmente na lógica de Barça, quando as ações costumam anunciar dividendos, elas costumam subir a cotação. E a Vale é um case que isso pode acontecer bastante, porque ela costuma dar ótimos dividendos. Mas é lógico que isso não é garantido e o cenário macro acaba muitas vezes dominando a cotação. Então a gente vê o mercado precificando cerca de 19% o dividend yield da Vale para 2022, mesmo com a queda do minério de ferro. Então essa nos dá uma boa previsão aqui de dividendos. Eu acho que eu estou fazendo 80-20, depende de quando a matéria foi feita, dia 27 de setembro, a cotação mudou um pouco, mas também o operacional veio forte. Então a gente vê aqui um dividendo de 10,30% no ano e é esperado mais 9, então aqui na conta de padeiro faltam 9% para a gente estar recebendo segundo o mercado. Aproximadamente isso aí. Me parece bastante interessante de uma só vez, 9%, se isso se concretizar, vai ser porrada. Então a gente vê aqui que ela deve então estar anunciando esse dividendo no dia 27, junto com o seu resultado trimestral do terceiro trimestre. E a Vale divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2022 na questão aqui do operacional e foi um belo de um salto, 21%, um aumento no volume do minério de ferro, principalmente aqui a questão do clima seco no Sistema Norte, também aqui maiores compras do minério de ferro de terceiro na produção do Sistema Sul. A venda aqui de finos e pelotas de minério de ferro aumentaram 6%, tivemos aí um descompassamento entre produção e vendas, mas foi mais para a questão de estoques entrando na cadeia, então nada assim de preocupante. E a questão aqui da produção deu um salto realmente significativo, aumentou no Sistema Norte para caramba, no Sistema Sul, e no Sistema Oeste aí ficou em linha. Então uma bela de uma recuperação no minério de ferro, que é o principal produto aqui da Vale, mas os outros dois produtos não podem ser ignorados, né? Os metais, o níquel, né? É um importantíssimo na transição energética e também na parte automotiva, os carros elétricos e tudo mais, e o cobre também. O cobre ainda mais na questão da transição energética aí, das matrizes de eólica e solar, né? Nessa transição energética, então a gente vê aqui a questão de que o níquel aumentou 51% a produção, o belo de um salto, onde houve uma recuperação daqueles problemas que a gente tinha visto no trimestre passado e o mercado exagerou pra caramba na Vale. Então a gente vê as refinarias retomando após um longo período de manutenção no segundo trimestre de 2022, a conclusão da reforma do forno 4, PTVI, né? As vendas do níquel, olha só, aumentaram apenas 13%. Por quê? Aquela parada do segundo trimestre deixou a empresa acabar fazendo compromissos, né? Pra arcar seus compromissos, as produções desse trimestre, ela teve que vender lá para o 4T, ó. Então a produção é pra arcar compromisso do 4T. Então acabou meio que impactando o 2T na venda do 3T, mas a gente vai receber logo ali no 4T, né? Então temos boas notícias para o 4T também, né? Que vai elevar aqui bastante níquel, né? E a produção do cobre também foi muito boa, aumentando 33% após manutenção prolongada no moinho sossego no primeiro semestre do ano e no melhor desempenho da planta salobo no trimestre e a recuperação também do cobre de estruturas que contém precipitados de cobre nas operações Atlântico Norte. E as vendas do cobre cresceram em linha com a produção em 37%. Então foi um belo de um salto aqui nas produções também dos seus metais. Como a gente pode ver aqui, o níquel melhorando bastante nas produções e a gente pode ver também o cobre aqui também melhorando bastante aqui, tá? Então a gente vê aqui no resumo da produção, a Vale melhorando 21% em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano passado superando também, inclusive com possibilidade aí de bater o gás se de repente ficar bem no topo aqui, né? E no Pelotas a gente vê praticamente aí uma leve queda, né? Mas mantendo aí mais ou menos em linha, também deve cumprir o gás. E sim, o níquel aqui, um belo de um salto, né? 51%, em relação ao ano passado 71%, ele vem melhorando bastante aí, né? Mesmo os problemas no começo do ano já estão no campo positivo, também existe a possibilidade de ele superar o gás. E o cobre, eu risco de dizer até que ele deve acabar realmente superando o gás, se não é uma bela de uma recuperação, um aumento de 32,9% e 7,4% em relação ao ano passado, então é capaz de superar o gás. Nas vendas aqui, né? Vai acabar sendo muito aí seguindo a produção, né? A gente tem aquele descompassamento que nós já explicamos na questão aqui do níquel, né? Mas enfim, a gente vê sim um aumento também em todas as frentes e algumas aí são planejamentos da empresa, no caso do níquel principalmente, tá? Então a gente vê um salto nas vendas, é o que vai definir para o resultado ser fantástico, assim, seria a questão dos preços, mas aí teve um pouquinho de queda realmente. Na questão de preço, comparando aqui com o ano passado, mais ou menos aqui até esse ano, a gente vê que o minério de ferro, ele caiu muito, né? Ele caiu 55%, a vale de verde aqui, ela caiu 25% em relação a esse período que eu peguei aqui e o minério aqui, na verdade o metal cobre, né? Ele cai aí 20% também em queda. O cobre está sim um player muito importante na questão da transição energética, mas ele também segue muita economia, então o mercado tem aí bastante medo de um desaquecimento no mundo, o minério de cobre, metal cobre, cai novamente, enquanto o níquel, né? Também aí vinha de uma explosiva aqui com a questão aí da toda essa transição energética e vem numa queda também, mas assim, ainda fica positivo em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas o fato é que a maioria dos minérios aqui caíram bastante, o minério de ferro caiu 55% aqui, de um valor mais ou menos que eu peguei aqui do ano passado. Eu acho que tem períodos diferentes aqui no meio, tem preços diferentes, né? Se a gente pegar no último ano, a queda de 23% e 27% aqui do cobre, foram que caíram mais o minério de ferro e o cobre, né? Enquanto a vale aí até que andou de lado e o níquel ainda indo muito bem. Pega aqui o ano atual, também a gente vê os minérios aqui, o metal cobre aí, o minério de ferro ainda no negativo e a vale quase no 0 a 0, também o níquel ainda no positivo, né? O níquel só vai ficar no negativo nesse recente aqui. Em termos de cotação da vale, ela vem aqui em queda de 3,46 aí no ano, né? E eu marquei aqui esse bloquinho aqui como um bloco que eu gosto de estar comprando a vale, né? 62,75 esse amarelinho, onde ela bateu algumas vezes e esse laranjinho aqui, que é um valor um pouco menos exigente, 67 e poucos. Mas com essa aquisição aí da Cozum, parte aí da vale, talvez vá ser mais exigente ainda e voltar aqui no 62,75 pra estar comprando. No vermelhinho, por hora, com esse cenário aí muito instável, eu evito, tá? Então, ó, já tá abaixo do vermelho, de repente até poderia comprar. A questão mesmo que tá pegando aqui é a Cozum, que vai ser preferência, mas eu não descarto a vale, ele não vem da vale e talvez possa estar até eventualmente comprando um pouquinho mais sendo exigente nos preços sempre. Não é recombinação de compra, você tem que fazer a sua própria análise com a sua própria carteira, inclusive, tá? E a China é muito importante na questão do minério de ferro, então é bom ficar de olhos na China, porque é o principal item da vale nesse momento e ela aí tava com a possível bolha imobiliária, nós temos aqui os lockdowns atrapalhando um pouco, temos pacotes, mas a inflação ainda tá controlada, de qualquer forma, volta e meia vem ruído de lá, ainda tem Taiwan Semicondutors aí, que tá no foco da China, embora eles não admitam, né? É isso que eles querem lá em Taiwan, então tem essa questão aí de Taiwan e nós temos que estar acompanhando a China no curto prazo, médio prazo, vai valer muito aí pra vale, né? A gente vê então que a China, inclusive tinha dados aqui pra publicar dos dados trimestrais de crescimento nessa segunda e não publicou, né? Não sei o que acontece aí, vamos ver nos próximos dias se eles divulgam aí, tá? Então de olho na China também que pode causar aí impactos na cotação do minério de ferro e consequentemente aí na vale, né? Não se esqueça do like, se inscrever no canal e também comenta aí se você gosta da vale, pretende comprar vale, se você tem a vale pra eu saber se o público aqui do canal gosta da vale, eu vou deixar na descrição do vídeo dois vídeos que eu achei mais interessante pra tá você querendo assistir de repente da vale e um deles inclusive envolvendo aí a coisa, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!